Olá, aqui é o Luiz e hoje falaremos de uma animação muito antiga e também um dos primeiros exemplos de transmissões da TV japonesa. Mas primeiro, solta, entra! Atara Shidougen, Tsono Hanashi, é um dos exemplos mais antigos de transmissões da TV japonesa. Produzido pela famosa Nippon Sokyokai, ou como a gente mais conhece, NHK, a animação foi lançada em 15 de janeiro de 1960 e é composta por três histórias. A primeira é a terceira placa, de Hiroosuke Yamada, Opel, o Elefante, de Kenji Miyazawa e Sleptom, de Mine Ogawa, com duração de 30 minutos naquele clássico branco e preto que a gente costuma ver nas animações mais antigas. É interessante dizer também que essa animação que a NHK produziu, ela na verdade foi uma transmissão de teste, então não foi uma produção exatamente dentro dos critérios Ah, vamos fazer uma animação, vamos fazer um teste de animação, enfim, foi um puro teste de transmissão que acabou se tornando aí muito famoso e ganhando um espaço dentro desse universo. Continuando aqui, o Atari Shidogamitsu no Hanashi, ele tem uma certa liberação com o Moguro No Adventure ou Moguro No Voyage Uri. Isso porque o Atari Shidogamitsu no Hanashi era dita como a mais antiga transmissão da TV japonesa, isso em quesitos de animação, de desenho animado, né? Isso levando em conta até a descoberta do Moguro No Adventure, que foi lançado em 14 de junho de 1958. Eu já fiz um vídeo falando do Moguro No Adventure, mas estou só recapitulando aí este trecho, certo? E detalhe, o Moguro No Adventure foi feito a base de recortes de papel e é em cores. Bem diferente da forma que foi feito, produzido, a qualidade. É em cores. Isso que é legal. Continuando O Atari Shidogamitsu no Hanashi, ele tem ligação também com o período, justamente onde vai ocorrer o quê? A mudança. Então, Atari Shidogamitsu no Hanashi, Moguro No Abanchurio, o Advento, Haku Jaden, a lenda da Serpente Branca, Momotaro e Kobutori, que é bem mais antigo que o Kobutori. É de 1917. São animações que estão ali naquela faixa de criação, de aprendizado que vai anteceder outros projetos. Já na década mais... Em um período mais avançado, em um período mais avançado, na década de 1960, tem outras animações mais avançadas, onde já começa a sair tudo em cor, com uma qualidade, efeito visual, um gráfico melhorzinho. E aí a gente tem a Princesa do Cavaleiro, Astro Boy, o Titsunaton, Speedwacer, Príncipe Planeta, Galaxy Boy Drop, Momin, entre outras animações aí. E estas fazem parte do início da base da animação japonesa, seguido dos nomes Osamu Tezuka, Shutarish Momori, o Lei de Matsumoto, o Yohaio Miyazaki, que a gente já conhece. Então, o Atari Shidoga Mitsu no Hanashi, ele está nesse período de mudança, onde vai ocorrer muitos testes, e já vai entrar na era de 1960, 1962, 1963, com animações em cores, e de nível de produção muito melhor. Então, a NIN.TV tem uma extrema importância no mundo da animação, antecedendo também até as animações aí do ano de cores, e tem muita coisa aí que ainda está oculta, que tem que ser analisado, muita suposição, né? Mas hoje, falaremos apenas aí dessa animação, que é uma animação antiga, uma animação curta, né? E não tem muito o que falar, se você achou interessante, assiste aí o Atari Shidoga Mitsu no Hanashi, ou o Conto de Fadas de Três Histórias, como apareceu aí nas traduções, que é bem legalzinho, bem interessante. Entra aí no gênero de fantasia, e também infantil, já que ganhou prêmios de animações infantis no período em que foi lançado. Se você pesquisar aí nas fontes que eu vou estar deixando, você vai encontrar essa informação, e é uma animação muito boa, muito interessante, apesar do período, vale a pena você assistir. Então, temos aí, o Atari Shidoga Mitsu no Hanashi, de 1960, produzido pela NMAK, um dos exemplos mais antigos de transmissões da TV japonesa. É isso, e até mais.